Mulher ameaça! Mulher não, né? Traficante, ameaça de morte aí o Gustavo Lima, pelo amor de Deus. Antes de show e a polícia resolveu a situação. A da vieta que eu vou explicar pra vocês. Cadê a nela? A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando um like aí. Vamos atingir 3 mil likes. Quem gosta do embaixador aí, que Deus continue protegendo, abençoando aí o Gustavo. Ele que vai pra todo canto do Brasil aí. Tem que ter muita proteção, né, velho? Você tá doido, né? Cada loucura que a gente vê por aí, né? Enfim. Deixa o dedo de um like aí, turma. Comenta bastante aqui o que vocês acharam. Sobre essa mulher que acabou ameaçando o Gustavo Lima, que eu vou explicar pra vocês aí direitinho o que aconteceu. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Aqui no nosso canal a gente fala tudo sobre a música sertaneja. Notícia, curiosidade, polêmica, análise de discos, composições. Tudo sobre a música sertaneja, você vai ver aqui no TV, meu sertanejo. E segue a gente lá no Instagram também, que a gente publica muita coisa massa por lá, que a gente não posta aqui, tá bom? Bom, turma, antes de falar do caso do embaixador, a gente tem que apresentar esta música aqui, que tá fazendo um barulho muito bacana na região sul do Brasil deles. Henrique e Marcelo, a música Latão ou Love. Eles que estão lançando aí o EP DVD Eletroacústico e o destaque pra música Latão ou Love, que tá sendo trabalhada aí nas principais regiões do país, principalmente na região sul, porque eles são lá do Rio Grande do Sul. Música muito boa, muito comercial, achei muito massa a música. Vou colocar um trechinho aqui pra vocês, desejo toda a sorte pra vocês, meninos. E o link tá na descrição aí pra todo mundo ir lá conferir. E falar que vem pelo também meu sertanejo. Vamos mostrar a nossa força aí dos inscritos dos Trem Bonita aqui do canal. Vai me chamar de vida ou viver na farra, cê escolhe Latão ou Love. Bom, turma, o embaixador foi alvo de uma ameaça de morte antes do show que ele iria realizar em Palmas, Tocantins. A ameaça veio de uma traficante que enviou um recado por meio de um vídeo em suas redes sociais. No vídeo em questão, ela se chama Karine, a suposta traficante conhecida também como Banguela. É o vulgo dela. Por que será que é Banguela, né? Inclusive, fica quieto, né? Ela aparece deitada numa rede com, não sei se é arma, não sei se é simulaco, a gente não quer nem saber o que que é, né? Mas só a imagem já é muito pesada, onde ela fala que seria o último show do Gustavo Lima. É brincadeira uma pessoa fazer um negócio desse? Chapada, velho. Confere o vídeo aí. Depois do vídeo, eu vou mostrar os áudios que viralizou lá na TV Tocantins que ela falou, tá? Confere aí o vídeo da ameaça. Oi, ela fala pros guris do Goiás que eu vou descer amanhã hoje. Simples. Gustavo Lima vai ter tiro depois da saída lá, ó. Aí vai colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo. A mulher seria moradora do setor Aurene Quarto, na região sul da capital. O show que ela acabou falando, né, aconteceu, graças a Deus, aí no dia 18 de março, nesse final de semana, na capital do Tocantins, no estádio Newton Santos, no show Embaixador em Palmas. E eu falo que, graças a Deus, foi um estádio, um local, né, podemos dizer que tem uma segurança maior, porque assim, neste vídeo ela pode estar muito louca, a Chapadona, não sabendo o que tá falando. Faz saber, né, turma, se é num local aberto, se é num local, então a gente fica pensando muito sobre isso. E após esse vídeo viralizar, a TV Tocantins, que eu não conheço, mas provavelmente deve ser uma TV muito grande lá, de Tocantins, acabou viralizando alguns áudios dela pedindo desculpas. Confere aí. E aí, galera, quem tá sabendo dessa mulher aí ameaçando o Gustavo Lima? Isso aqui é da capital. Não, pô, o que eu fiz foi o quê? Eu postei assim, né, com a pistola na mão, em Goiânia, pô, não vai dar em nada. Aí não era que eu posto o vídeo, nos estátuos, vem o filho de uma rapariga e postou em todo lugar. Pois é, carinha, a posta alta tua aí foi alta mesmo, porque agora só policial militar e civil me ligando aqui foi 200 mil na Tocantins TV, e tu já tá famosinha, tá até lá na Tocantins TV. Então é bom você fazer um vídeo aí pra gente postar aqui, você pedindo desculpa, né, essa parada da pistola aí vai pegar pro teu lado. Essa parada de menino doido aí não dá certo não, carinha, sai dessa parada que é furada. Só o vídeo teu no meu zap aqui eu recebi uns 30, do seguidor do embaixador. Estão tudo atrás de tu, pra saber se tu vai matar ele mesmo. Esse vídeo aqui tá mais famoso do que o embaixador sem camisa. Não, eu vou fazer um vídeo aí explicando tudo, pô. A única coisa que eu falei, falei o quê? Eu falei depois do show do embaixador vai ter tiro, porque sempre tem, pô. As pessoas não se contentam com pouco não, as pessoas gostam de meter o louco. Mas tu foi muito infeliz na tua ideia de fazer um vídeo besta desse aí. Moço, tanta coisa pra fazer. Tanta coisa pra tu fazer, tu vai escolher logo o Gustavo Lima pra caçar em tica. É, doido menino. Rapaz, eu fiquei com pena da pessoa que faz um trem desse aí, ó. Essa menina não sabe a merda que ela fez, é do tamanho do cocô de um elefante. Tem polícia ligando aqui, tem neve correndo pra um lado, pra um outro, atrás dessa mulher, que vocês não tem nem noção. Rapaz, mas que ideia de jiri que ela foi fazer. Moço, tem tanta gente que podia ficar calado e aí perde a oportunidade. Escapa Preta tá tudo no vácuo dela, no Goiás, aqui em Palmas. A assessoria de imprensa falou com o pessoal do Metrópolis e disse que o cantor tomou conhecimento da ameaça na sexta-feira, no dia 18. Então o Gustavo tava sabendo da ameaça. No dia do show, né, em Palmas, o sertanejo passa bem e não pretende reforçar sua segurança. Sua equipe de segurança, que certamente, né, a equipe de segurança do Gustavo já é uma segurança, como podemos dizer, muito capacitada pra receber esses tipos de ameaças e tudo mais. Graças a Deus deu tudo certo. O Gustavo fez o show lá em Palmas. E aí, após o show, turma, saiu uma notícia que essa tal da Banguela aí, a grandiosa Banguela, ela foi presa. Porque, como vocês viram aí nos áudios da TV Tocantins, a polícia tava atrás da Banguela. E parece que, né, segundo informações, essa Banguela foi presa antes do show acontecer. Os organizadores do evento também informaram que medidas haviam sido tomadas para garantir a segurança do cantor e do público que participaria do evento, reforçando, sim, a segurança de todos ali presentes. E falando já que reforçaram a segurança, após o evento, saiu uma notícia na Globo que a polícia militar prendeu uma quadrilha, né, e recuperou 60 celulares furtados no show do Gustavo Lima. É engraçado, né, ao todo foram 11 pessoas detidas durante a operação da polícia militar. Aparelhos estavam sendo transportados em dois ônibus. Um com destino a Goiânia, e outro que seguia rumo a Belém do Pará. É brincadeira o negócio desse, né, véi? E nesses eventos grandes, turma, a gente vai em muito DVD, muito evento grande assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Antes de eu começar a trabalhar com sertanejo e frequentar muito DVDs e esses eventos grandes, eu já acabei perdendo dois celulares no rodeio de Americana. Inclusive, antes de eu trabalhar com música e tudo mais, eu gostava de frequentar rodeios e tudo mais. E eu acabei perdendo porque não tinha noção dessas coisas, né, eu era muito novo, não tinha noção de você colocar o celular e você tá no meio da multidão e alguém rouba o celular do seu bolso e você nem percebeu, ainda mais você toma uns Danone, né? Então, sempre quando a gente for, turma, nesses eventos grandes, tem que tomar muita atenção com o celular, com bolsa e tudo mais. Hoje em dia, graças a Deus, né, a gente já tem uma noção maior em relação a isso, a gente fica muito atento, se tem muita empurra, empurra, a gente já fica ligado. Então, é legal dar esse toque pra vocês aí. E que bom que tá tudo certo com o Gustavo, com o embaixador, né, turma? A gente não sabe, nunca sabe, né, se as pessoas estão marcando alguma emboscada ou tudo mais, mas Deus tá com o embaixador protegendo e protegendo a todos nós, né, turma? Nós que somos pessoas de bem, que acordam cedo pra trabalhar, todos os inscritos aqui, que são bons de corações. Desejo muita proteção pra vocês também, pra tirar de perto essas pessoas ruins e vamos que vamos. Tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho, notícia meio tensa aqui, né, mas graças a Deus tá tudo certo com o embaixador. Realizou o show aí, depois ele foi pra outro local realizar outro show, deu tudo certo, certamente agora ele já tá em Goiânia, tá tudo certo. Então é isso, turma. Deixe o dedo no like, brevemente volta com o vídeo novo. Tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho. Apertando o botãozinho vermelho.